Em 2020, eu fiz uma live de dentro de uma casa de umas meninas venezuelanas... Eu tenho 12, 13, 14 meninas... Pessoal, vocês estão vendo aqui? Jovens meninas, a maioria venezuelanas. Você quer que a sua família um dia saia do Brasil e vá para outro país para fugir do regime autoritário? Vocês estão tendo experiência no Brasil de um pouco que é ditadura. Com essa política, não fica em casa, toque de recolher... Mostrei toda a minha indignação ali e falei, não quero isso para as nossas filhas. Mulheres chegam mineradas logo do caminho, são violentadas. Olha a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, 3, 4 bonitas, de 14, 15 anos... Arrumadinhas num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Entendi, pintou um clima, voltei, posso entrar na tua casa, entrei. Tinha umas 15, 20 meninas, sábado de manhã, se arrumando. Todas venezuelanas. Eu pergunto, meninas bonitinhas, 14, 15 anos, se arrumando no sábado, para quê? Ganhar a vida. Você quer isso para a tua filha, que está nos ouvindo aqui agora? E como chegou a esse ponto? Escolhas erradas. E como chegou a essa filha, que é a 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 filha, que é a